O torneio de futsal entre times de mulheres de Caxias teve início no ginásio de esporte Mundico Santos. Os jogos foram para marcar a abertura da temporada da Liga de Futsal Feminino 2021, que contará também com a participação de equipes de cidades vizinhas. E aí a gente está promovendo essa competição, esse torneio, para poder a gente reorganizar as equipes. E aí logo após, nós iremos fazer uma competição. Inclusive já tem algumas equipes do São João, que já confirmou a participação dessa Liga, da Deas Alta. Também equipes de Codó. Então vai ser uma competição super difícil, com nível técnico muito alto. Antes do jogo, o último ajuste na chuteira. Concentração e aquecimento, controle e domínio de bola. Tudo isso para mostrar os melhores resultados. Ganhar, fazer gol, apesar que eu estou machucada, mas eu vou tentar fazer o meu máximo e fazer gol. O futebol feminino tem ganhado cada vez mais espaço. O esporte contribui tanto para o condicionamento físico, como também para o fator psicológico. Para as competidoras, o momento é de suma importância, pois para jogar é preciso treinamento. O retorno das atividades esportivas tem contribuído para o preparo físico. Muitas meninas, hoje mesmo, principalmente eu, era sedentária antes disso. E a gente vai estimulando as pessoas a ter uma vida saudável com o esporte. Na plateia, nós encontramos esse torcedor, que falou a importância do futebol feminino. As mulheres têm um grande potencial e a gente tem visto isso ao longo do tempo, e hoje mais ainda. E é tão bom prestigiar isso, ver que as meninas estão se empenhando cada vez mais, e até que em Caxias, principalmente. E estou feliz até de estar aqui, prestigiar elas, e vai ser um grande espetáculo.